Gosteiro jogar, Pedro. Confia. Como que alguém dá helmet de sniper, mano? Calma, cara, seu time fotógrafo. O cara é seu time aí, calma. Você alfa ele muito? Alfei. Aí meio. Pus uma K. Só pra uma escada. Peguei costas. Fumbo reto em mim. Mano, esse cara aqui tá embaçado, tá? Tá na escada ele. Embaixo, embaixo. Tá, vou pegar o de baixo. Peguei. Tem uma escada, não tem? Tem um Konek, tem um Konek, ó. Ué, não tem um Bomb não? Batalha do Konek aqui. Batalha do Bomb. Boa, amassa. Boa, Pedro. E aí, Pedro. E aí, Bueno DJ. Ah, tem outro T-Alpe também, ó. Tô falando com você. Negócio de jogar T-Alpe nesse mapa. T-Alpe, Pedro. Bora afundar aqui, bora afundar. Foda o Konek. Relaxa, olha o Fundo Konek pra tu que o Fundo Konek, entendeu? Obrigado, né, Bueno? Olha lá, o Bob, vou bombar ele. Peguei o F. A gente vai tomar a bomba no pé. Que eu posso dar conta. De quem, Pedro? Que isso? Só tem um cara nesse bomba? Ah, é foda, Bueno. Mano, que cover lixo. Toma, ambulante. Que cover lixo? Nada, porra. Como é que você planta aberto assim? Eu vi um cara meio ali, ó. É não, tu não viu não, é bugado. Bugado? Olha lá, um bugado ali, ó. Que isso? É três up do nosso time. Olha lá, ó. Meu Deus, meu Deus. Tá de hack. O cara tá de hack, comprovado. Cadê o cover, Bueno? Tô falando com você, pô. É o cover, é o cover. Olha aí, pra você ver. Caralho, quinhentos e quantos cartinhos? Eu tomei um susto aqui. Celo, ganhou, tá? Viu os dois? Ó, vou falar que nem eu falei naquele outro vídeo. Eu acho que ele vai ganhar. Eu vou falar igual eu falei. Eu acho que não. Por que você fala? Ah, por que você fala que ele vai ganhar? É, o cara já tá chegando aí, acho que não. Ele não escutou. É os dois, tá? Não escutou. Ganhou. Ué, Fotógraf? Vai ficar desolando. Ó, 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 ó. Ganhou, ganhou, ganhou. Eita! Puxou pro sola. Vai dar helmet. Vai dar helmet, vai dar helmet. Correu. Caralho, movimento. Tá mal. Escuta só que eu tô falando, vai dar helmet. Amassou, amassou. Vai ganhar no tempo. Fala ele correr. Perdeu, agora perdeu. Não, ele vai ganhar, ele vai ganhar. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Caramba. Ele ganhou, ele ganhou. Ganhou não, ganhou não. Ah, boeira, eu falei com você. Ficou igual no outro vídeo, cara. Ah, mano, eu falei que ele ia ganhar. Ganhou. 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 Tá vendo? Eu passo sorte, tá vendo? Meu jogo tá bugado, PH. Pra mim, a bomba ficou zero segundo aqui, mó tempão. Ah, mas você tá usando HATFS. Olha como é que pega no cara, mano. Você falou que não tava usando. Olha quem é que tá falando? Como que pega no cara. É, como é que pega no cara. Pega no cara. Vai, ele. Bombe, bombe. Ah, mano, que isso? O cara mirando tudo me deu dano pra caralho. Cadê? Ele não vai dar cara, não. Ô, conta a bomba. Vou bombar ele. Vai, bombei também. Cê errou, foi ele muito? Calfei. Ai, meio. Cuidado na hora de plantar, eles rujam costas, tá? É, só um vivo, pô. Pro resto. Ué. Ah, cadê esse cara? Se não tivesse ET, vão ser costas. Acho que vão ser costas, tá? Ah lá, meio. Ai. Ai, ó. Primeiro do dia. Puta, que bola até essa aí de novo. Mas a mira vai esquentar. Tá ligado? Bueno, ó. Bora funduar e bora bombar esse cara, mano. Bombar o funduar? Tá ligado? Bora bombar ele tudo. Tá ligado. Então vamos bombar. Você sabe fazer bombar onde? Bombe e qualquer outro lugar. Tá, faz bomba então, faz bomba então. Tá. Tá. Vamos fazer essas duas aqui, ó. Fez? Bombei. Ó, duas de camp. Bora dar a cara, vai. Vou dar a cara em cima. Bomba aqui, cara. Não tá bomba não, não tá pra escada. Vou esmocar. Só pra escada. Acho que eu não sou costas. Peguei costas. Peguei costas. Ficou reto em mim. Mano, esse cara aqui tá embaçado, tá? Tá na escada ele. Embaixo, embaixo. Tá, vou pegar o de baixo. Peguei. Tem uma escada, não tem? Tem um Konek, tem um Konek, ó. Sim, mano. Ué, não tem um bomb não? Matou do Konek aqui. Matou do Konek. Tem bomb, tem bomb. Matou do bomb. Amassa. Vou dar costas. Esse cara joga B, mano. Vou plantar então. Plantar fechado, mano. Não tem como o cara dar cover? B, meu. Tá. Pode vir Konek aí. Tô olhando costas. Tá, fundal. Fundal, tá. Toma. Amassamo. É isso, mano. Fala pra eles, é duplinho do sniper. Ah, pô. Fala pra ele. Abridouro de bombes. Quer fazer o quê? Pedro, acho que é melhor agora a gente ter uma calma, tá ligado? Esse fundal já tá meio que manjado, mano. Tá, então bora, meu. Faz uma bomba atrás da porta do meio, ó. Que isso? Olha isso. Você tá de up, mano. Eu vou sumir, eu vou sumir. Ah, cara. De... Peguei. Szinho. O que? O que você fala? Peguei. O que? O que você fala? Peguei. 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 O que que aconteceu ali no meio, mano? O cara tá... O cara tá de escudo, mano. O que é isso? Atravessou o escudo. O que é isso, mano? Caramba, Alisson. Atravessou o escudo, mano. O que que aconteceu naquele meio ali, mano? Comunica pra mim. Mano, e o cara da bake quando eu cheguei aqui? O cara já tava dentro da nossa base, mano. Marca então, marca então. Marcando, tô marcando. Esse lubear aqui eu vou marcar o meio. Ah! Tem o meio aqui. Você tá marcando mesmo? Tô. Ele tá avançado. Peguei o meio. Tá avançado com a Neck também, mano. Eu tô preso aqui no meio. Vou te ajudar. Calma aí. Não, tô preso não. Pode se ligar aí. Tem avançado com a Neck. Tô gravado com a Neck. Não tem nada. Agora eu não acho, mano. Vão subir aqui. Peguei. No ponto de vida. Ah, vou somar mais um. Boa, amassa. Salvaram. O Neck é avançado aqui, ó. Aham. Outro lagado, mano. Outro lagado no Koneck, mano. Tá, calma. Desce um rato. Você acha que morou até aí? Não. O cara do Steam passando a... Tem bombe, bombe. Bombe e Koneck. O cara do Koneck ainda, tá? Nossa, o do Koneck avançou fundo. Fundo. Perdeu. Vou ganhar dezão no fixe. Visão? Visão. Vou querer. Era o último? Olha... Todo basicado, mano. Olha lá. Olha. Que basicado. O negócio é a gente funduar, Bueno. Confia. Tava dando certo. Fazendo o chuchu Koneck. Ah, não. Não vou, não. Acho que não estão avançando. Ó, mano. Tá todo mundo do nosso time funduar, Bueno. Vai avançar as nossas costas, tá? É, mano. Aí é foda, hein, Pedro. Ó, vou bombar a bomba, ó. Bombei. Faz bombar a bomba. Bombei duas aqui de camp. Ah. Deve estar pra escada. Cara, escada, escada. Tá. Quer esperar a bomba? Nossa, tomou half ainda. Também tem isso, mano. Lá embaixo. Acho que marotei, marotei. Ah. Eu não vou dar a cara pra ele, tá? Se liga aí. Ele te viu. Acho que ele me viu. Bombei ele, mata ele. Mano, vou confiar que não tem bomba. Tomou o helmet, mano. Esse daqui? Mano, bomb. Tá. Tá. Posso jogar, Pedro. Confia. Mano, como que alguém dá helmet de sniper, mano? Viu? Aham. Ai. Perdeu. Confia não, dog. Calma, o cara é seu time fotógrafo. É o cara é seu time fotógrafo. Ele tá fazendo o quê? Mentira, não fala isso não, mano. Não fala que eu tava passando esse sufoco, não. A toa. Uh. Tá suei aqui, baby. Ai, meu crânio. Que isso, cara? Esse é o Joe aí, mano. Bora ouvir, bora ouvir. Bora não desmarcar mais um bomba, tá ligado? O fundo ali, ó. Tá jogando de AWP? Aí os cara passa bem e não é da cola. Brincando. Ah, a gente dá o back, né? Ah, eu falei nisso contigo. Qual o nome? Quer fazer o quê, mano? Fala pra mim. Mas fala rápido. Mano, eu vou avançar. Aonde? Aonde? Não, quer avançar fundo A? Não, vamo pro ar. Eu não vi qual o respawn nós pegou, mano. A gente pegou o um e o três. Os dois que não dá. Ah, é. Tá atrás de cê. Vai coladinho na sua traseira. Eu vi que não dá pra avançar, mano. O cara aqui. Já tem um cara aqui. Cê viu, né? Tem aqui em algum lugar, Bueno. Acho que vai se ver o altar. Para. Não for, não for. Matei, matei. Aqui é vado. Bombei o pé dele, correu. Tá, boa. Conec. Peguei. Boa, bye. Peguei ponte. Mais um, mais um. Tem outro. Roupou, mano. Ó, cuidado. Pode ter base dedo, tá? Passou B. Passou B esse. Matou o caralho no B lá. Mas tem dois. Os dois bombes, os dois bombes. Nossa, tomei um dano. É seu, mano. Bomb, bomb, bomb. Ah, não. Ele deixou aqui, mano. Sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda. Gostou de tiro, Feno? Nossa, olha isso, mano. Pagou muito. Ô, Bueno, que que tá acontecendo que você não tá confiando as minhas call, mano? Ah, mano, porque você veio, tá ligado? Bomb, fio. Agora não foi do lado. Eu falei, Bueno, tem fundo avançado ali. Nas caixas do altar. Aí você foi lá e não confiou. Eu falei, Buen, tá nesse aqui, tudo bom. Foi lá e não confiou. É foda. Foi mal, peço, peço, peço perdão. Não perdoa. Eu sei que perdoa. Só se você matar 3 nesse round. Ah, bombeu o Tar. Confia, de AWP. AWPzinho, Konek. Confia, bombei pra tu. Nada. Bom, Ralf e Konek. Buen, você consegue me ajudar? Eu marotei, mas não muito, né? Consigo, mano. Tô chegando aí. Ai! Que isso? Ninguém viu isso? Passa, passa, passa. Ok. Ah, não, mano. Eu acerto uns tiros fácil. É... Madeira, Madeira. Ah, mano. Olha o tiro que eu tomo, mano. Também me deu um tiro. Mano, ô, Bueno. Você também é assim, mano. Eu acerto uns tiros difícil e erros fácil. E erros fácil. Aham. Doideira, velho. Nooooh. Sabe, perdoa, se eu gostou depois do Bueno aqui na coloteira. Aí, Bueno. Aí é foda, mano. Que isso, mano? Vamos perder. Sabe, Gaucheiro. Tamo junto, mano. Tô do Gaucheiro, mano. Você conhece ele? Conheço. É o Gauche, pô. Tá ligado, não? Perdemos o PH. Ah... Mano, eu lembro. Deixa eu falar aqui. Deixa eu terminar meu raciocínio. Eu lembro que naquele seu último round de TR tava você e o Bigode. E ele tava jogando exatamente desse jeito. E o que aconteceu? O round foi ganho. Ah, mas é o último round eu ganhei, pô. Cala porra. O Bigode tava no round vivo ainda, porra. Mas eu que matei o cara. Mas o Bigode da onde? Olha lá, viu? Eu não vi não, né? Não, nem eu vi. É... Olha lá. Estudiar o hack então. Você acha que tá onde? Você acha que tá onde, ó? Pelos meus cânculos mentais científicos. Ele tá no bomb. Ele tá dentro do bomb, igual ao round passado. Se tiver dentro do bomb, você me dá 100 reais. Se não tiver, você me dá 100. Ué. Não tá no bomb. Ih. O cara maluco. Olha o cara ali, olha ali. Ah, mano. Ah... Pode ser bom. Valeu, valeu. Ok, vamos sair. Ah, mano. Eu achei que tinha rapado, né? O Bueno, o Bueno, o Bueno. Aqui que o Bigode falou pra você. Cuidado, meninas. O Bueno tá em casa. Como é assim? Ó, tô com cê, tô com cê, tô com cê, tô com cê, tô com cê. Morreu. Nossa, morri. Tem um cara de escudo aí, Bueno. Caralho. Tem costas, 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 costas. Corra, corre, corre. Corra, corre, corre. Cai de mostra aqui no meio. Corte meu, te comeu, te comeu, te comeu. Vou matar ele. Ele caiu meio, ele caiu meio. Caiu não, porra. Trala muito, pega a trala. Eu achei que ele tinha caído. 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 Eu tive o cara passando ali, mano. Mano, foi hora da madeira, mano. Passa, passa, passa. Eu trola muito, mano, na moral. Tô dando conequinha na boca, na boca. Eu tô ligado. Não me arruxar, não? Tem dois. Tem um cara no bombe, mano. Ele me viu? Ele me viu. Mais um. Aí, eu só fudeu. Conecte. Vocês vão amassar, não? Nossa, morreu um cara B. Morreu, Pedro. O que é isso? Tequei, mano. Mano, como é que essa L11 tem 98 ou 99 de dano e ainda teca? Ainda teca, né, Pedro? Como pode, mano? Uma coisa dessas. E o cara nem é 120. Bueno, tá 3A1, bueno. Mano, eu acho que o bagulho... Ué, eu? Como assim? Ai, nós carregar, né, boy? Tá ligado. Faz o mesmo momento de camp, ó. Matei um já, ó. Um de vida. Nossa, toma. Olha! Tô falando com você. Eu vou mostrar meio, bueno. Vai lá, Pedro. Ó, caiu. Peguei. Nossa... Só que é cisão, filho. Onde é que tem? Não sei. Matou. Vai lá. Ó, o Tars. Ai! Eu mato. Mata então. Eu tô com um de vida. Matei. É. Ah, meu tiro passando ali. Ah, até peguei o Guizinho, filho. Pode dar mole, não. Mano, confia na calma. Faz bomba anti-rush na madeira. Você vai matar pelo menos dois, mano. Mano, até acredito que eu ia falar isso agora, mano. Ah, duas mentes pensantes, né? Ó, vou marcar meio. Meio L é meio, mano. Ó, tem um meio. Batei dois, Pedro. Vou fazer mais um, hein. Meu bigode tá lá. Mano, eu vi um cara aqui, mano. Fez outra, Pedro. Batei mais dois. Acho que limpamos a madeira, hein. Ah, essa frase não caiu muito bem, não. Olha os cara, mano. Muito... Criança. Todo limpador de madeira, mano. Não precisa que eu venha aqui pra morrer. Vai lá. Vai, ele ganha mais um round. Ah, tá. 50 tiros de perto e não morre? Olha lá. Quer tentar de novo? Pronto, essa galera vai agora. Faz de novo, porque eu vou chegar aqui no meio e vou fazer uma bomba reta lá, tá ligado? Aham, fiz agora. 3, 2, 1, fiz. Fez mesmo. Mataram o bigode ali. Nossa, mano, achei que eu ia morrer. Essa bomba. Ralfei nada. Ó, tem meio. Tô achando que já tinha puteira, já. Ó, vou marcar safe. Sabe se tem madeira? Não sei. Você consegue segurar aí, mano. Eu sei bem, meu. Pode ver esse aqui. Tá. Ó. Morreu Konek. Boa? Passou. Cadê B, mano? Nem madeira. Virei. Sempre Konek, mano. Vou arriscar avançar aqui, mano. Peguei um. Peguei outro. Acho que tá a base. Peguei. E morri, morri. Ele tá um bocadinho madeira, Bueno. Só você tem vida. Mentira. Todo não tem vida. Vamos ver. Nossa, tá um bocadinho linda. Boa. Jubileu. O que o Jubileu fez? Olha esse cara aí, mano. Meu Deus de Deus. Esse cara é puto. Quer fazer o que agora, Bueno? Ah, agora eu fui no fundo aqui. Ah, relaxa. Meu respawn. Ó. Você vai avançar fundo? Aham. Tá. Boa que cê. De vida a um. Tem outro, tem outro, Bueno. Tem mais dois. Ai. Tô com um de vida. Tem mais um com um. Tem mais um com um. Bueno. Nossa, plantaram aonde, mano? P, né, mano? Como assim? Ele tá de costas pra mim. Não é possível que ele vai matar. Põe bem na frente pro dele. Tem um mocado. Um mocado dentro da casinha. Esquerda, esquerda. Ah, mano. Todo lagado esse cara. Boa. Tá dentro da casinha, mano. Mano. 3x1, mano. Perdemos. Não, a gente ganha. Bombe, rapaziada. Bombe, bombe, rapaziada. Ganhamos. Perdemos. Bora, rapaziada. Dá o tempo, rapaziada. Ajuda ele, rapaziada. Como que a gente perdeu? Olha o chat. Olha o chat. Olha o chat. Como que a gente perdeu esse round? O cara tava preso bombe. Mas tá suave. Valeu, né, mano? Tá de bom. Tá bom. Eu acho que valeu, Pedro. Acontece. Acontece.